O acidente ocorreu na tarde de domingo, dia 11, a 15 quilômetros de Ariquemes, sentido Porto Velho, envolvendo uma motocicleta e uma carreta. De acordo com as informações, o motociclista, identificado como Fábio Júnior Perrute Lima, era médico veterinário. Fábio foi tentar ultrapassar uma carreta próximo de uma curva e acabou batendo de frente com a outra carreta que seguia sentido ao contrário. A vítima morava atualmente em Candeias do Jamari e era ex-morador do município de Rolim de Moura. O acidente fatal foi registrado pela Polícia Rodoviária Federal.